Música Música Sou sal da terra, perdido no mundo Sou sal da terra, perdido no mundo Música E se eu perder a minha dor Música E se eu perder o meu amor Música E se eu perder o meu amor E se eu perder o meu amor Eu vou ser feliz Para nada A não ser Prazer de sal E jogado fora Pela 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 A Pai que já te sei A terra que iludou Soltar da terra que iludou Atenção